Gente, que jogo é esse? Olha esse cara do sorvete. Ele parece ser legal, não parece? Ele é tão bonitinho. Parece, ó. Olha os dentes dele. Meu, eu tô com medo dele. Eu tô com medo da play aí, gente. Dudu, olha pra mim. Meu amigo. Já comecei no estilo. Pera, eu tenho banana? Por que que tava aparecendo banana na minha tela? Eu também não tenho. Eu não tenho. Acho que ele está vivendo, galera. Olha, dá pra abrir a porta dos armários. Ai, ele tá aqui, ele tá aqui. André, se mexe. Galera. Ele é muito feio. Aqui, Aizel, tem uma pedra aqui. Taca nele. Ele é muito feio, sério. Eu tava montado, gente. Ele pula por cima das coisas. Ele pula. É mesmo, é? Eu descobri do pior jeito possível. Gente, esse bicho é assustador e feio. Ajuda o Dudu a escapar, gente. Quanto mais likes tiver no vídeo do Dudu, mais ele vai conseguir escapar desse bicho. Vai, galera. Deixa o like. Ele sobe por cima. Ele sobe por cima, Dudu. Dudu, sai daí. Boa, garoto. Gente, eu tava mutado. Ai, que burro. Dá pra pagar Robux e dar respawn. Entra de novo. Ô, louco, quantos Robux? Legal. É 24, mas eu não tô afim de pagar, não. Não quero. Olha, ali em cima fica... É o que eu ia falar. O quê, Dudu? Ô, pai, é bem assim. Em cima da nossa tela tem, tipo, um lugar que mostra onde tem as coisas. Quem tá com as coisas. Tipo, quem tá com a picareta, quem tá com a chave azul, entendeu? Que massa, pra mim não aparece isso, porque eu tô expectando. Me leva. Nossa, esse mapa é muito grande, gente. É verdade. Galera, é só eu que tenho agora, não vi esse carinha? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí. Deixa eu ver o som do jogo. Ah, para, ele nem dá medo, ele nem dá medo. O volume tava no máximo, irmão. Quê? Sai daí, Dudu, ele tá vindo. Você tava com o volume no máximo, Dudu? Eu tava. Como que isso foi acontecer? Galera, eu não sei. É o dia, a gente vai sair da minha mão, porra. É o dia. Dudu, guarda esse negócio. Por quê? Ah, Dudu, vem aqui. Vem aqui onde eu tô. Onde eu acertar, Static? Aqui, Dudu, vem. Vem aqui, ó. Calma. Aqui, Dudu, aqui, ó. Usa aqui. Ah, eu tô escuro. Ô, meu cérebro é lento. Sai daqui. Eu não vi ele. Eu não vi ele. Não. Sai daqui, Static. Como é que sai daqui? É por ali. Eu não sei. Vai, Edu, fecha aí. Ô, Dudu. O quê? Vamos voltar. Bora. Bora, voltar. Bora, eu vou voltar em 3, 2, 1 e vou aí. Voltamos. Galera, tô com a Serra Elétrica. Oi, gente, eu voltei. Tá, eu sei onde é que volta, eu acho. Eu tô vivo de novo. Olha esse bicho, pega ele. Eu também. Não é, Mariposa, pega ele. Pega ele. Bora, André. Não, vai, André. Vou, André. Fica de cobalho. Amiguinho, vamos comer o ticolé, ó. Tô comendo. Ticolé. Olha que... Tô comendo um ticolé. Olha... Ticolé é muito bom. Aê, Mariposa. Socorro! Corre! Pera, o próximo item que a gente tem que pegar, então, é a escada? É isso, Dudu? Ah, tem vários que pode pegar. Tem vários, pai. Aê, Bia, não consegui tirar o negócio. Gente, socorro, o bicho tá atrás de mim aí, tá filho de um ticolé. Quê? Tô comendo um ticolé também. Sério que vocês... Vocês ainda lembram dessa música, sério? Aqui, ó. Aqui! Usa, Dudu. Olha o macho de vinte. E agora? Cadê a... A gente precisa da picareta. Eu achei a picareta. Eu achei um... Ah, é aqui, aqui. Vem, vem. É maçarico, né, Biana? Isso daqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que é maçarico. É, o negócio que põe fogo, Dudu. Dudu, a picareta aqui, volta! Eu já tô com a picareta! Volta! O quê? Cadê você, Dudu? Você pode levar ela aqui, ó, nessa pedra. Aqui. Onde eu tô com a maçarico? Ah, mas é só uma passagem? Será, Dudu? Acho que ele deve ser. Pera aqui, ele não consegue vir. Nossa, verdade. É maçarico? Aí, achei onde usa o maçarico, galera. O maçarico serve pra soldar... Pra cortar ferro ou pra soldar ferro. Dudu, vem aqui na sala que a gente sabe. Pois é, outra coisa. Eu tenho de volta a picareta. Aham, é lá no início. Eu sei também. Alguém tem uma chave azul? Eu, 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 eu. Cadê você, Azul? Azul em lugar. Nossa, galera, isso é muito bom de falar. Azul, nós entramos no banheiro e passamos por uma passagem baixa. Isso. Achei a chave amarela, galera. Pelo mapa. Deixa eu ver se eu consigo achar o Azul pra trazer aqui. Aqui, aqui. Botei a chave azul. Colocou? Onde é que eu entrei? Onde usa a chave amarela? Alguém sabe? Onde é que eu entrei? Estádio, estádio. Ah, eu sei, estádio, estádio, estádio. Aqui, estádio. Aqui, estádio. Aqui é o banheiro. Vai, gente. Vamos escapar do Jerry. Cadê ele, gente? Não, a gente precisa do maçarico. Vem aqui comigo. Pega o maçarico, filhão. Tá aqui, ó. Vem. O Jerry ficou burlado lá embaixo? O maçarico tá bem aqui, ó, galera. Não, tá bom falar maçarico? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Maçarico... Aqui, ó. Maçarico... Maçarico... Gente, gente, gente. O quê? O quê? O quê? Ó, era uma vez duas massas pobres. Uma ganha na loteria. Uma ficou pobre e a outra ficou rico. Ficou maçarico. Eu já tinha visto. Gente, a menina que eles... O quê? O quê? O que hotel tem, gente? É uma menina correntada aqui, galera. Queeeeeee! Esperem por mim! Gente, como é que salva ela? Salvei ela. Eu tô... Esperem por mim! Eu quero ver! O Riser tá levando a menina nas costas. Eu quero ver! Gente, ele prendeu ela. Eu tô com a escada, onde usa? Cadê a menina? Ela tá atrás do lado Olha as costas do lado Onde que ela tava? Ela tava num quarto, trancado Todo trancado Pera, só tá falando Você tá com a escada, Stati? Vem por aqui E agora? Só falta o card, então? Só Onde que a gente vai usar ele, será? Eu acho que é lá no final, venha Gente, socorro Eu não vou estar atrás de mim, eu não sei onde eu tô Muito menos a gente Nós estamos todos perdidos Com certeza Muito muito perdidos Nove segundos pra usar ele Ai, 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 meu dedinho, meu dedinho Ah, não, Stati O bicho tá vindo, Stati Vai, vou usar Vai, vai Só que tem que fugir com a menininha Foge Vem, Dudu Aê, vem Conseguimos Aê, vem Conseguimos Olha Olha a animação, Dudu O que? Ele pegou de novo O que? Como? Ah, mas a menina era pra fugir com a gente, né? Como que ele pegou a menina se a menina tava nas costas do Aizro? Andar um terminado A gente terminou primeiro Meu amigo, nós terminamos um piso do jogo Ah, eu entendi, Biano Sabe o que aconteceu? O Aizro colocou a menina dentro do elevador e o cara foi mais rápido e pegou ela da gente Ele pegou de novo E segurou Seu malvado Malvado Que legal, quando você clica na loja, ele coloca sorvete no balcão Nossa, as bananas, distração, galera A gente nem usou nenhuma banana Ele coloca sorvete no balcão? É, a hora que você clica na loja, sai da loja e clica de novo Ele pega os sorvetes e coloca em cima do balcão Ah, Biano Não dá pra ver Não? É Game Pass, Biano É Game Passes Ah, é porque eu cliquei na Game Pass, Dudu Clica lá Que legal Ai, que legal Olha que divertido Eu nunca vi um sorvete que custa 500 sobooks É mesmo, é? Meu amigo, esse sorvete realmente é um sorvete caro e maluco, só pode Essas são as Game Pass, pai Tá, agora eu tô na loja, vamos lá na loja, Dudu Olha isso, ó, pai O que que eu podia comprar? Itens, banana, crossbow Invisibilidade Invisibilidade? Que louco, 10 segundos invisível Muito louco Aonde tá a invisibilidade? Skins, Dudu tem skins Tem caixa no case shop Eu já tinha visto Ah, vou comprar uma Que legal E dá pra comprar picolé Tô comendo um chicolé Tô comendo um chicolé Chicolé, muito bom Chicolé, muito bom Olha isso, Eduardo Olha isso, Eduardo Eu não lembro da música Inimigo Olha, tem até Podia ter skins também de monstro Se bem que a gente nem tem como virar um monstro, né? Ou tem? Não tem Dá play, Dudu Vamos ver uma coisa só Play Ah, não dá Não dá pra virar um monstro Só dá pra fugir do monstro Verdade, não dá Por isso que não tem, assim, tanta gente jogando Porque o jogo é incrível Se ele lançar modos Olha, andar 2 Andar 2 Olha aí Ó, seguinte, Dudu Ah, bot player Olha só Nossa, mas o piano lagou muito Esse jogo é muito legal A gente vai trazer mais vídeo pra galera mais pra frente Beleza, Dudu? Beleza, pai Pai, olha ali Que coisa assustadora Só eu que vi aquele noob lá atrás Dudu, vambora aqui, filho Tô ficando com medo Vambora Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui Então eu sei que esse jogo já tá bom Ai, gente Ai Que? Valeu, gente Fala com Deus Ai, não Olha lá Que isso? Que isso? Que? Cabeça de engrenagem Ó o cabeça de engrenagem É o Guilherme É o Guilherme É o Guilherme